Fala galera, bem-vindos ao canal para mais um vídeo. Hoje eu vou apresentar aqui para vocês a receita de um patêzinho de frango super recheadinho, completo, super saboroso, bem saudável para a gente estar montando o nosso lanchinho da tarde, você pode rechear uma baguete ou comer até mesmo com uma torradinha que vai ficar aquele lanchinho super especial. Eu vou mostrar aqui os ingredientes para vocês, já irem separando para já facilitar a nossa receita. Então quem não é inscrito ainda, já se inscreve aí no canal e compartilha essa receita que ela vai ficar incrível. Gente, nós vamos precisar aqui de meio quilo, 500 gramas de frango já desfiado. É o peito de frango já desfiadinho, ele já está temperado, que na hora que eu fui cozinhar eu já deixei, já coloquei o temperinho ideal nele ali. Então o que vocês vão fazer? Eu já fiz outros vídeos mostrando como eu faço aqui o cozimento do frango, eu faço na panela de pressão. Então o que vocês vão fazer? Eu vou colocar o vídeo aqui na descrição de qualquer maneira, mas já antecipando vocês vão colocar ali na pressão, vão colocar ali 100 a 150 ml de água, já vai colocar o temperinho. Quando ela finalizar ali, começar a fazer aquele barulhinho da pressão, quem não tiver a panela de pressão elétrica, 20 minutos, aí já pode desligar. Quem tem a panela elétrica, 20 minutinhos na pressão e já está cozidinho, já está pronto, depois é só desfiado. Aqui nós vamos usar meia latinha de milho já cozido a vapor, tá? Aqui temos uma colher e meia de azeitona verde já picadinha, bem picadinha, pequenininha. Aqui eu coloquei um canudinho daquele de palmito, eu piquei ele bem pequenininho. Aqui, salsinha e cebolinha, uma colher de sopa cheia de cada, tá? Já bem picadinha também. Usei aquela cebolinha bem fininha, para ela não ficar muito grandona, na hora que ela abriu a gente fazia a mistura dela. Aqui tem 200 gramas de requeijão cremoso, pode ser o light da preferência de vocês. Aqui tem uma cenoura inteira ralada, tá? E 300 gramas de maionese. Aqui nós vamos usar para temperar orégano e pimentinha do reino. Se quem não gostar de pimenta do reino, pode substituir pelo tempero que gostar mais. E para montar os nossos sanduíches, eu vou estar usando aqui alface, tomate e o pão integral. Esse daqui sem a casca, tá? Que ele é maravilhoso. Esse aqui é o 100% integral, mas você pode usar o pãozinho aí da sua preferência. Pode usar aquelas baguetes que ficam maravilhosas. Então, gente, o que é que eu vou fazer? Eu já vou iniciar aqui misturando a maionese no nosso frango, tá? Os 300 gramas. Eu separei aqui 300 gramas, mas quem quiser, vocês vão ver aqui o ponto que eu vou deixar, tá? E aí, quem quiser um pouco mais molhadinho, se quiser colocar, pode colocar um pouquinho mais de maionese ou do próprio requeijão. E também, para equilibrar ali, achou que ficou salgado, às vezes demais, o frango na hora que vocês foram cozinhar, é só colocar um pouquinho de creme de leite também, que já dá uma atenuada aí no sal, tá bom? Então, nós vamos misturar aqui um pouco, me descer um pouco esse frango. Agora, eu vou acrescentar aqui, ó, o requeijão cremoso. E eu vou acrescentar agora o milho, para a gente poder estar conseguindo misturar. Vou dar uma misturadinha para não ficar tudo no mesmo lugar. Vou acrescentar agora também a azeitona picadinha. Misturar. Cada ingrediente que você for colocando, você já vai misturando aí o seu patê, para já posicionar tudo bem homogeneamente aí, ficar tudo bem misturadinho. Vou colocar também o palmito, a cenoura ralada. Quem não quiser, gente, não precisa colocar a cenourinha, tá? Quem não gostar aí, quiser ele mais branquinho, quiser ele puro frango, eu gosto de cenoura, acho que dá uma coloração bem bonita, assim, no nosso patê. Fica muito bom. Quem gostar, pode colocar menos aí também, pode colocar meia cenoura, que também fica muito bom. Eu coloquei uma cenoura média, tá? Uma cenourinha média. Agora, eu vou colocar aqui a salsinha e a cebolinha, já bem picadinha. Vou acrescentar também, ó, o orégano. O orégano e a pimenta do reino é a gosto. Então, vocês podem colocar a quantidade que vocês quiserem. Tô colocando aqui o equivalente a uma colherzinha de café de orégano, tá? E vou colocar aqui também pimenta do reino. Pimenta do reino, igual eu disse, ó, bem pouquinho aí, só pra não realçar demais, tá? Só pra realçar um pouquinho aí o sabor do nosso frango. Prontinho, gente, esse aqui foi o resultado final. Olha a quantidade que deu, deu bastante aqui pra gente tá montando os nossos sanduíches. Então, o que que a gente faz? A gente pega ali a fatia, pega um pouquinho, olha, do nosso patê. Tá vendo que ele ficou bem firmezinho? Olha, pra gente poder tá espalhando, ele não fica escorrendo. Ele fica numa quantidade perfeita. Não acrescentei mais nada, nem de requeijão e nem de maionese, tá? Tá? Então, ficou perfeita a quantidade. Vocês coloquem aí a quantidade que vocês gostam. Pode colocar nas duas partes do pão aí, pra ele ficar bem recheadão. Aí você vem com um tomatinho, olha, coloca um tomate. Dá pra colocar um alface também, eu tô usando aqui esse alfacinho, esse mini alface, tá? Ele fica uma gracinha no sanduíche, olha só. E aí ele fica bem recheado mesmo. E você vai montando, você pode pegar a outra parte, colocar mais um pouquinho de patê. E você pode também colocar aí uma fatia de mussarela, caso queira, aí por cima, hein? Mas como aí já tem o requeijão, eu não vou colocar. Geralmente o pessoal coloca a mussarela quando coloca o creme de leite na pasta, tá? Na pasta do frango. Então, eu vou colocar, olha, pra vocês verem. Ele fica bem recheadão mesmo. E ele fica bem firme, ó, puro frango. Esse é o verdadeiro patê de frango aí, ó, pra gente tá montando o nosso sanduíche. Olha só, pra vocês verem. Que sanduíche espetacular que fica, gente. Olha só. Maravilhoso, né? Igual eu disse, vocês podem usar pra comer com torradinha. Com aquelas torradinhas já temperadas, que fica uma delícia também esse patê. É bem versátil nessa receita, ela fica bem completinha. Com essa proteína aí já, ó, já tá bem completo, bem saboroso mesmo. E o tempero fica na medida de vocês. Vocês experimentem e vejam se chegou aí no tempero, no sal. Pra mim aqui já ficou perfeito, nessa quantidade que eu coloquei aqui com vocês. Então, vocês experimentem e vejam o que se precisar. Coloca um pouquinho mais de sal na hora que estiver aí misturando. Olha pra vocês verem a quantidade que, como rende essa receita. Olha a quantidade que ainda sobrou. E ainda tem pra eu fazer alguns sanduíches ali. Já coloquei bastante, que eu não regulei no patê, nesses sanduíches. Eles estão bem recheadinhos mesmo. E uma receita super saudável aí, pra você tá levando como um lanche, na correria. E aí, às vezes, precisa comer na rua. Isso aqui é uma excelente opção aí, pra vocês estarem fazendo. Eu vou cortar ele aqui, pra gente tá vendo como que ele fica no meio. Olha pra vocês verem. Que espetáculo de sanduíche. Olha isso. Gente, eu coloquei aqui algumas torradinhas. Eu torrei uma fatia dessa daqui na minha torradeira. Olha pra vocês verem. Que delícia que fica. Fica igual um canapézinho. Vocês podem tá comendo também. Olha que delícia. Você coloca ali em cima. Pode colocar uma azeitona, um tomatinho, cerejinha aqui por cima. Se quiser tá servindo aí também. Fica uma delícia isso daqui, gente. Olha. Gente, fica um espetáculo isso daqui. Vocês precisam fazer essa receita. Gente, ela fica puro frango. Super molhadinho, mas porém firme ali no recheio, sabe? Fica muito boa essa receita. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Quem fizer essa receita aí. Quem gostou, deixa um like aí pra nós. Que ajuda demais aí no canal, né? E quem não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal. Compartilha essa receita, porque ela tá uma delícia. Então, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos que eu já vou experimentar. Eu vou saborear um pouquinho mais aí dessa delícia. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri